Maria Silmara, de 40 anos, atenção para a reportagem, foi atraída pelo ex-companheiro até a casa dele. E lá, terminou morta. O homem que caminha tranquilamente no quintal de casa acabou de cometer um crime grave, brutal. Segundo a polícia, ele assassinou a ex-namorada a golpes de faca e tentou ainda esconder o corpo. Arrastando para os fundos da residência, Maria e as amigas estavam em uma boate, bastante conhecida aqui nessa região, que fica perto inclusive da entrada da cidade, quando por volta às duas horas da manhã, ela encontra o ex. Eles conversam, papo vai, papo vem, teve até paquera. Eles decidem ir até a casa do rapaz. Segundo a polícia, os dois foram de mãos dadas, a pé, até o local. Tudo caminhava bem até horas mais tarde. É no momento que ele acabou esganando a vítima com um mata-leão e na sequência, isso num banheiro ali da propriedade, e na sequência, desferido dois golpes de faca. As horas foram passando e as amigas de Maria Silmara perceberam que alguma coisa estava errada. Foi então que elas ligaram, mandaram mensagem e nada da mulher responder. Preocupadas, elas vieram até aqui, a casa do ex-namorado dela, que fica nos fundos desse terreno, dessa loja de caminhões. Bateram palmas, chamaram por ela e chamaram também pelo homem. Ele apareceu e aqui do portão disse para elas o seguinte, olha, não sei onde ela pode estar, realmente não vi, não sei, se ela sumiu, eu não tenho nada a ver com essa história. Elas perceberam que realmente ele podia estar mentindo. Foi então que chamaram a polícia. A polícia vê, verifica, questiona as manchas de sangue que estão no corpo dele. Ele inicialmente fala que teria mexido em um porco, que eles teriam matado dias antes ali naquela propriedade. A polícia, obviamente desconfiando dessa versão, realizou a abordagem desse indivíduo e numa vistoria do local foi possível verificar um rastro, inclusive na imagem dá para ver que tem uma marca de rastro ali. A polícia na sequência, a polícia militar, agiu prontamente e localizou esse corpo. Segundo a investigação, o homem teria tentado esconder o corpo nos fundos do quintal. Nessa imagem, ele aparece preparando tudo. Primeiro, ele entra na casa com uma bolsa. Menos de um minuto depois, sai já sem nada. E a partir desse momento, que ele começa, segundo a polícia, a preparar o corpo. A câmera não mostra, mas é possível perceber que o chão fica molhado. Conforme a investigação, o suspeito teria tentado limpar um pouco do sangue espalhado no local. Ele volta para casa e sabe o que quer. Uma corda. A câmera mostra. Ele desenrola e vai direto até o corpo. Segundo o delegado, é nesse momento que o homem amarra a vítima. Repare nos fundos. Perto do muro, o suspeito aparece arrastando algo. Ele puxa por uma corda e parece fazer força. Chega em um determinado ponto, se agacha e começa ali, segundo a polícia, a fazer um buraco para enterrar o corpo. O homem foi preso em flagrante por feminicídio. Além disso, vai responder por posse irregular de arma de fogo, já que um revólver .38 foi encontrado na casa dele. O homem foi preso em flagrante por feminicídio. Obrigado.